Os idosos de Santos tem um novo espaço para desenvolver habilidades. Você já ouviu falar da Ilha Criativa? Eu chamo Leonita Conceição de Oliveira e estou direto da Ilha Criativa na web Rai260.0, Santos, São Paulo. Este foi o último dia de workshop da turma. Durante uma semana, eles aprenderam a se comunicar melhor através do rádio. Ao final do curso, eles preparam um programa. A Rádio Web 60.0 é um dos destaques da Ilha Criativa. A iniciativa pretende dar voz a quem tem muito a dizer com a experiência dos anos. Nós estamos com turmas até agosto, já está lotado. Toda segunda-feira, toda semana, inicia uma turma nova durante cinco dias. Então, eles vão ter noção de envelhecimento, cidadania, história do rádio, como mexer no aplicativo, na web, rede social, locução e finaliza com um programa que eles mesmos montam. A equipe, os idosos que estão participando naquela semana, montam esse programa. Além dos workshops, a Ilha Criativa tem aulas de diferentes atividades físicas. Tem o Tai Chi Chuan, a gente vai iniciar com a dança circulares, com o Zumba, grupo de caminhada que também acontece. Então, a gente, graças a Deus, está um sucesso. É muito bom você se sentir mais viva, mais rápida para fazer as coisas, mais esperta. Além do mais, a gente faz amigos. A gente conhece uma porção de pessoas, de gente interessante. E assim, a gente vai cultivando os amigos. Isso é muito bom. Tudo é oferecido de graça. Para se inscrever, é só ir até o local, que fica na Orla da Praia, na frente da Avenida Conselheiro Nébias, em Santos.